Música Está agora a decorrer uma campanha de limpeza e plantação de árvores organizada pelos estudantes do curso de pedagogia da Universidade 11 de Novembro. A Anzila TV veio cáter para te mostrar tudo o que vai acontecer no decorrer da atividade. Vem comigo! Música Estamos agora com o professor Locombo, o mentor desta campanha. Então, Locombo, bom dia. Bom dia, sim. Como surgiu a ideia desta campanha? Bom, na verdade, a ideia surgiu a partir de uma conversa tida com estudantes. Nós temos trabalhado junto numa cadeira chamada Saúde, Segurança e Ambiente. É uma cadeira que congrega vários aspectos relacionados com os cuidados básicos da saúde, a segurança e a preservação do meio ambiente em si como está. Então, nós achamos que para dar sequência à nossa atividade, para podermos fazer o útil, o agradável, porque a ciência nos diz que a teoria tem que ser unida à prática. Então, nós achamos que, em função da celebração do Dia Nacional do Ambiente, nós também podíamos fazer parte dessa atividade simbólica, tentando plantar algumas árvores, fundamentalmente, aqui o perímetro que rodeia a nossa instituição escolar. Professor Locombo, acha que se tem feito pouco para o bem-estar do ambiente cá no município? Na verdade, tem-se feito muito pouco, porque quando nós estamos a falar do meio ambiente, temos que partir de que todos nós beneficiamos desses elementos, que é o meio ambiente. E se nós não protegermos, estaríamos nós próprios a produzir mais consequências. Nós temos que saber que é no meio ambiente onde nós extraímos o oxigênio que nós respiramos. E quando esse meio ambiente não estiver preparado, nós próprios estaríamos a consumir algo nocivo que pode dar-nos a nossa própria vida, como se não bastasse. É preciso que se sensibilizem mais as pessoas de que uma sociedade sã parte por um ambiente sadio. Então, nós, como estudantes, falo já nós em conjuntura com os estudantes do quinto ano, eles estão no fim do seu ciclo de formação e entenderam que antes de saírem, deviam deixar um símbolo em função da disciplina que têm estado a aprender. Então, preferiram fazer uma campanha de plantação de árvores junto no perímetro da instituição. Qual é a mensagem que o professor deixa para os demais estudantes e os outros munícipes para contribuírem no bem-estar do ambiente? Bom, a minha mensagem vai no sentido de nós podermos dar um bocadinho mais de atenção a este aspecto, porque se nós conseguimos ver a olho nu, é que o nosso meio ambiente está a ser cada vez mais danificado. Na verdade, quem danifica o meio ambiente é o homem. E o homem é o primeiro beneficiário deste meio ambiente. Então, é preciso que as pessoas sejam sensibilizadas de que todo ataque que eu faço ao meio ambiente, não o faço só como espaço, mas estou outra vez a fazer o ataque a mim mesmo como pessoa que sou beneficiário deste meio ambiente. Então, é preciso que as pessoas ganhem outra maturidade em poderem aproveitar, cuidar desse meio ambiente, porque só faz bem a própria saúde. Obrigada, senhor professor. Coragem, 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 coragem. Bom dia. Bom dia. Sendo satisfeita por contribuir no bem-estar do município? Muito satisfeita com isto. Acha que se tem feito pouco para o bem-estar do ambiente cá no município? Sim, acho que tem se feito pouco, porque tendo em conta que a massa juvenil deste município é tanta, que estariam a colaborar em atividades do gênero. Qual a mensagem que deixa para os demais colegas e munícipes? Eu deixo uma mensagem dizendo de que venham todos participar em atividades do gênero, que colaborem com professores, estudantes e moradores, para que haja uma cidade limpa e saudável. Obrigada. Agora, vamos fazer uma brincadeirinha. Pode, por favor, soletar a palavra em bandeiro? Em bandeiro. I, M, B, O, N, D, E, I, R, O. Obrigada. Vamos lá. 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 Paso. 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 Me ande que paso. Yeah. Bom dia, Fim. Nome, por favor. Monteiro Domingos Antônio. Senhor Monteiro, sente-se satisfeito por ajudar no bem-estar do município? Ok, eu devo me sentir muito satisfeito, alegre, porque como foco integrante dessa sociedade, todos nós devemos colaborar pelo Executivo, de modo de desenvolver o nosso município. Sendo o finalista do quinto ano, estamos a dar nosso último passo e fechar com 100%. Obrigada. Obrigada. Temos uma brincadeirinha. Pode, por favor, soletar a palavra em bondeiro? Em bondeiro. Em bondeiro. Soletrar. M. Não. M. Bom dia, Sendo delegado de turma, como se sente em participar desta campanha? Eu sinto-me bem porque, a partir deste momento, nós estamos a transmitir determinados valores e a sociedade em si, traduzindo aquilo que é o nosso papel enquanto estudantes. Qual é a mensagem que deixa lá por acaso para os demais jovens e munícipes? Para os munícipes e a juventude em geral, nós queremos deixar uma mensagem de que, se o meu ambiente não estiver de saúde, nós não estamos de saúde. Porque o Estado de Saúde, segundo a Organização das Nações Unidas, a Unicef não se prende simplesmente ao Estado biológico, mas tem de ver com o Estado ambiental, econômico, social e psicológico. São todos esses elementos que têm influência no nosso Estado de Saúde. Por isso, quando o meu ambiente estiver de saúde, obviamente é que nós que usufruímos deste meio também estaremos saudáveis. Obrigada. Agora vai entrar a nossa pegadinha. Pode, por favor, soletrar a palavra em bondeiro. Soletrar. I-M-B-O-N-T-I-R-O 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 Pode, por favor, soletar a palavra imbondeiro? Soletrar? I-M-B-E... Muito bom dia. Pode, por favor, soletar a palavra imbondeiro? Imbondeiro. I-M-B-E-I-R-O. Imbondeiro. Foi mobilizada ou está a participar do livro espontâneo à vontade desta campanha? Bem, apesar de ser uma cadeira escolar, é realmente de livre e espontânea vontade que estou a participar nesta campanha. E sente-se bem participando nesta campanha? Sinto-me até realizada estando neste momento aqui, porque vejo o local tão lindo, tão bonito e ainda mesmo de frente a uma universidade. E como estudante que sou, realmente é muito bonito isso. Qual é a mensagem que deixa para os demais colegas, jovens e munícipes? Bem, aos munícipes eu deixo essa linda mensagem. Não esperem só que se faça um pedido, ou seja, uma orientação para isso. Mas como cidadão que são desta cidade, é muito bom quando as pessoas, vez por outra, participarem nesse tipo de limpeza, seja de fronte, em qualquer sítio onde você está. Fazendo essa limpeza seria muito bom, ficaria muito bom. Obrigada. Agora uma pegadinha, por favor. Pode, por favor, soletar a palavra em bondeiro? E, M, B, R, O... Pode, por favor, soletar a palavra em bondeiro? I, N, B, E, E, I, R, O... Obrigada. E assim termina mais uma reportagem Zila. Obrigada.